Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Gop Pop E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Lugar Silencioso Parte 2 Antes de a gente puxar a vinheta, se inscreva no canal, ative o sininho Que é bastante importante e evita pra não fazer barulho, porque senão eles podem ouvir Então vamos puxar a vinheta com muito silêncio Então vamos lá, né? O Lugar Silencioso, cara, como eu tava no hype pra trazer esse filme aqui pro canal E como eu tava no hype de querer assistir O Lugar Silencioso Parte 2, né? É um filme que, caraca, meu irmão, o primeiro é muito bom Mas eu vou fazer uma retrospectiva aí do seu primeirinho, pra depois jogar no segundo aqui, beleza? O Lugar Silencioso, o primeiro foi lançado em 2018, né? Ele é dirigido pelo John Krasinski, da série The Officer Que série boa demais Tem no seu elenco John Krasinski, do The Officer Bom demais Emily Blunt, do filme O Lugar Silencioso E, né, tanto do Parte 1 quanto do Parte 2 e No Limite do Amanhã Que esse filme também, ó, espera uma continuação até hoje e não lançaram, né? O filme também tem no seu elenco Melancity Simons, do filme O Lugar Silencioso E de Noil Hype do Lugar Silencioso Antes de eu falar do 2, eu só vou trazer uma retrospectiva aqui do seu primeiro Pra depois a gente entrar no segundo, beleza? Vamos lá A história do Lugar Silencioso do seu primeiro é o seguinte Conta a história de uma família que se chama Família Albot Que eles estão presos, né, dentro de uma fazenda Que de repente a cidade toda, né, como se fosse um apocalipse ali aconteceu E que a cidade inteira não pode fazer barulho Porque senão esses monstros, eles vão atrás das pessoas e matam através do barulho E o filme vai se baseando nisso, contando sobre a sobrevivência deles Até que acontece uma situação pra dar o gancho pro seu segundo Que é o seguinte, no segundo a gente já tem uma adição aí no seu elenco Que é o Callie Muffin, da série Pinky Blinders E aqui novamente a gente volta de novo, né, a assistir novamente a Família Albert Aborte A Família Bote, que ela precisa enfrentar os terrores do mundo exterior Enquanto luta pela sobrevivência em silêncio Forçados a se aventurar no desconhecido Eles percebem que as criaturas que caçam pelo som Não são as únicas ameaças no caminho da areia Vamos lá, no segundo aqui ele vai exatamente aonde o seu primeiro parou Aqui eu vou ter que falar um spoiler, né Porque senão quando você assistir o dois vai perguntar Ué, mas esse fulano não tá No primeiro, o John, né, ele acaba falecendo Ele morre ali Ele termina quando os monstros vão invadir a casa Então eles precisam sobreviver Então a mãe, o filho, o bebê recém-nascido E uma criança, né, e uma adolescente de 18 anos Que no qual ela é surda E na vida real, essa atriz, que é a Millicent Simons Ela é surda mesmo Ela é surda desde os seus 11 anos de idade E ela usa um aparelho mesmo, real mesmo, pra ter que ouvir E eu achei isso muito bacana que eles pegaram uma atriz mesmo Que realmente não escuta pra estar ali dentro do universo O seu primeiro filme, ele teve um orçamento de 22 milhões E o seu segundo, ele teve um orçamento um pouquinho mais elevado De 24 milhões E o filme arrecadou o triplo disso daí Tanto é que esse filme foi utilizado pra volta da pandemia nos Estados Unidos Pra trazer o público de volta pro cinema E ele ultrapassou brincando Só nos Estados Unidos, o Godzilla vs Kong Que a gente já trouxe aqui pro canal E aqui no Brasil, o filme também não deu feio não O filme foi pro cinema Ele teve uma bilheteria muito boa, por sinal Que no qual já deu uma oportunidade pra Paramount criar o seu terceiro, né Que aí, né, já até confirmou Porém, o que eu vou dizer aqui já é um boato Que ainda não se concretizou O seu terceiro filme não vai ser baseado na família E o John não vai estar a fundo ali na produção Vai ser baseado, vai ser meio que uma espécie de um spin-off Pra gente poder entender o porquê que aquilo tudo aconteceu Até porque o seu segundo filme Ele explica só nos seus momentos iniciais e não aprofunda Ele não vai muito a fundo naquilo que ele te explica, né Então eu acredito que se vai ter o terceiro Que não vai ser com a mesma família Provavelmente o quatro Vai ter um quatro, sem dúvida Que já vai ser voltado com a família pra fechar esse círculo aí Eu acredito, eu chuto que o filme vai ter umas quatro partes Se não, ao não ser que eles façam um terceiro Que condenem uma continuação com a família E assim sucessivamente Um ponto alto desse filme Que fez ele ser o meu xodó É que o filme ele é tenso do início ao fim E a parte mais maneira É que o filme ele é tão silencioso Em certos pontos Que você vai entrando dentro da sua jornada ali Como se você fosse um dos personagens ali dentro E assim, eu achei bizarro Que as coisas do 2 são muito mais caóticas Do que o seu primeiro Lógico que tem que ser Isso é natural que tinha que ser Mas o que eu quero dizer É que é extremamente mais pesado do que o seu primeiro Porque o filme o tempo todo vai te pregando peças Que coisas de ruim vai acontecendo com aquela família E você não quer que aconteça E o filme te dá aflição Te deixa sem fôlego em alguns pontos Você fica tenso E você tosse E você fica revoltado em alguns pontos O filme ele não é um filme difícil de se entender Ele é um filme bem bacana de se entender Mas para você ter uma experiência total Que o filme quer te passar Se você for assistir o filme Deixa o celular de lado Não mexa em nada Não converse com ninguém E só foque no filme Porque o filme ele vai te instigando Naqueles momentos ali E assim Eu acho muito bacana Que como eu jogo videogame Em muitos momentos Parece que Não sei Os monstros me lembram Muitos monstros do The Last of Us E a temática Das coisas ali Vai me lembrando também O The Last of Us Em vários pontos Não sei se o John jogou E eu não sei se ele inspirou nisso Mas assim Eu acho isso muito bacana Uma curiosidade também Que tem fora do filme ali É que na vida real O John ele é realmente Ele é casado com a Emily Blunt Eles são casados Há mais de 10 anos E eles estão juntos ali Um tempão Desde a época que ele fazia The Office Ele já tinha um relacionamento com ela E assim Até então Eu não sabia Ela ia participar Eu acho Eu acho Não sei se Isso é real Mas ela ia participar do The Office Acabou que não participou E a Emily Blunt Ela é uma ótima atriz Com tudo que ela faz No lugar silencioso É a prova viva Novamente Que é muito bom esse filme Assim Eu não tenho pontos negativos Para falar O único ponto negativo Que eu tenho Que o filme é muito curto Uma hora e meia Não dá nem para nada E assim Ele já te dá o gancho Desde o início Você já fica com a sensação Vai ter um 3 O filme já te entrega E o terceiro Ele já até ganhou data de estreia Ela vai ser lançada no dia 31 de março De 2023 Então ele já está Já está naquela produção E tudo mais Era para o filme ser lançado No ano passado Aqui nos cinemas Mas como a situação da Covid Da pandemia Se estendeu muito O filme foi adiado Inúmeras vezes E agora Os filmes que iam ser lançados No ano passado Começou a ser lançado Agora esse ano No cinema Esse é um ótimo filme De suspense Ele tem uma ótima pegada E ele tem uma boa pedida Se você quer passar momentos de tensão E momentos Assim Caraca Pode ter certeza Que o lugar silencioso É uma ótima pedida Então é isso gente Espero que tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Lembrando que a gente tem vídeo Toda terça e quinta Sempre às 20 horas Todo sábado Sempre meio dia Comenta aqui embaixo Sobre o que vocês acharam Lembrando que a gente está No TikTok Muito bom E me faz E me faz